O grupo de manifestantes se reuniram hoje no centro de São Paulo em novo protesto contra a Copa do Mundo. No final da tarde, os manifestantes começaram a se reunir junto à Praça da República e em seguida se dirigiram para o Teatro Municipal, gritando lemas como Não Vai Ter Copa. Além dos chamados Black Blocs, também participavam representantes de movimentos sociais e de partidos políticos. A polícia militar acompanhou o protesto e fez algumas intervenções. À noite, vândalos atacaram lojas e agências bancárias, destruindo vidraças a pontapés ou lançando lixeiras. Dezenas de pessoas foram presas.